Oi, eu sou a Lela Chan. Hoje eu vou mostrar aqui o novo photobook da Mirurum Liborne, que é o photobook de graduação dela. Muito linda, né? Essa capa aqui é a capa exclusiva da Amazon. Eu comprei pela Amazon e essa daqui é a capa deles, exclusiva, limitada. E tem a capa regular também, mas eu preferi comprar essa daqui, que eu achei que ela tá muito mais bonita e mais discreta e eu prefiro capas assim. Como vocês podem ver, eu já abri o photobook, né? Eu não aguentei esperar. Então, no dia que chegou, eu já abri, já foliei ele e garanto que ele realmente é muito lindo. Não tem como ser diferente, né? Mirurum é maravilhosa. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Veio esse postcard, lindíssimo. As fotos estão bem bonitas. A Mirurum tá bem séria, né? Na maioria das fotos. São bem sensuais. Fotos na floresta. Eu gostei muito. Muito linda, né? O cenário é muito lindo também. Deixa eu dar uma folheada aqui. Olha que fofa. Na praia. As fotos de biquíni da Mirurum são um arraso, né? São as melhores fotos. Ai, eu amei muito essa foto. Eu adoro o sorriso dela. Eu queria que eu tivesse mais fotos dela assim, feliz, sorrindo. Esse photobook tá bem mais sério. Mais floresta. Olha que linda que ela tá aqui. Olha que linda que ela tá aqui. Como que pode ser diferente, né? Fotos bem sensuais da Mirurum. E aqui no final. Eu não mostrei muito, né? Porque... Compre! Como ele ainda... Esse photobook tá bem novo, né? Então eu acho que eu não devo mostrar muito. Mas ele é imperdível. É maravilhoso. Tem fotos lindas. Ele é bem grandão. Pra quem gosta da Mirurum, vale muito a pena. E é isso por hoje. Muito obrigada. Até mais. Deixa o seu comentário aqui. Deixa o seu likezinho. E até a próxima. Bye, bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho